As lágrimas da Fernanda podem ser traduzidas em palavras simples e difíceis, como abandono e fome. Ela tem 29 anos e três filhos. Maria Vitória, de 5 anos, Arthur, de 7 meses e uma filha mais velha, de 10 anos, que ela não vê a 4. Eu tive um nenê, né? E agora ele está maiorzinho. Eu tenho a Maria, eu tenho mais um... Já tem um tempo que eu não vejo que eu também sou doida para trazer para cá. E eu não tenho nem dinheiro para mandar minha filha vir. Fernanda é de Rondônia e veio para Goiás tentar mudar de vida. O pai da Maria Vitória não ajuda nas despesas com a menina. O pai do pequeno Arthur também não. Ela tem conseguido viver com a ajuda que recebe de vizinhos. O horário mais complicado para a Fernanda é o momento em que os meninos acordam. O Arthur, pequenininho, você faz uma mamadeira ali e consegue se virar de alguma forma. Mas a Maria Vitória, às vezes, acorda pedindo café da manhã, né, Maria Vitória? O que você gosta de comer? Eu gosto de comer bolacha, e é doce, e eu gosto de comer pão e leite. O leite você mistura com o que? Com açúcar. Leite com açúcar? É isso que você gosta? Sim, eu gosto. E uma bolachinha, um pão? Uhum. Esse carocinho em cima do olho da Fernanda apareceu nas duas gestações. Ela quer tirar, já que prejudica a visão. Mas isso não é nada comparado à dor de ver os filhos passando necessidade. Fernanda tinha um carrinho de cachorro-quente, que deixou na casa de um conhecido e foi vendido. Esse carrinho de cachorro-quente, eu já venho trazendo ele comigo desde 2019, né? E daí, esse carrinho eu pedi para uma pessoa guardar, né? E essa pessoa deu sumiço no carrinho. Eu fui procurar agora para trabalhar, agora, começo de janeiro. E eu liguei para essa pessoa, aí eu coloquei no conserto. Eu falei, não, mas me dá o número do rapaz, me dá o telefone. E acabou que essa pessoa vendeu, deu sumiço e nem sequer me falou. Ela quer outro carrinho para poder trabalhar e cuidar dos filhos ao mesmo tempo. Eu queria muito uma ajuda para tentar comprar um carrinho, até mesmo ganhar um. Porque é a única coisa que eu posso fazer, a única coisa que eu sei fazer. Dinheiro é bem-vindo, comida é bem-vinda. Mas eu quero um carrinho para me trabalhar. Tudo que tem na casa da Fernanda veio de doação. Os colchões, onde ela dorme com os filhos, a geladeira que não funciona e virou armário para guardar o pouco alimento que tem e até o fogão velho, que ajuda demais. Enquanto ela junta um dinheirinho para conseguir outro carrinho de cachorro-quente, você pode ajudar. A Fernanda precisa de alimentos e dinheiro para pagar contas, o aluguel e ter uma vida um pouco mais feliz. O que eu preciso mesmo é leite, é fralda, é essas coisinhas de criança que às vezes nunca tenho. Tipo, agora, eu não tenho nenhum pãozinho para dar para a Maria. E ela acorda, ela, mãe, eu queria um café da manhã. Sem documentos, ela nunca conseguiu abrir uma conta no banco. Por isso, as transferências podem ser feitas para a conta de uma amiga dela. O Pix é o 62-98320-3810. E está em nome de Sara Jane Almeida Esbardeline Dias. O banco é o PicPay. Se cada um doar um pouquinho, a vida da Fernanda, da Maria Vitória e do Arthur vai ser bem melhor em 2022. Quero recomeçar. Ano passado foi muito difícil para mim. Ano passado foi muito difícil para mim.